Música Olha que a gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E o senhor da bola não vem Eu tô ficando louco, apaixonado Como o senhor tá machucando De tudo levando um gato de amor Saudade para se cerveja quente Com o veneno de serpente Lula pra matar a gente A saudade é o meu Saudade tem festas E no deserto tem amor Comberto até como um tiro certo Do coração Saudade é uma doença É uma tradeira, castigo de feixeira A saudade é da vida inteira Junto com a paixão Saudade é uma doença É uma tradeira, castigo de feixeira É uma tradeira, castigo de feixeira Galera do fundo é um canadê A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E o senhor da bola não vem Eu tô ficando louco, apaixonado Quando só tem uma tradeira Eu tô ficando louco, apaixonado De amor Saudade para se cerveja quente Com o veneno de serpente Lula pra matar a gente A saudade é o meu Saudade é tempestade No deserto se não tem amor No pé, não tá como de um serpente No coração Saudade é uma doença É uma tradeira, castigo de feixeira É uma tradeira, castigo de feixeira Sabe a gente a vida e beijo Com a paixão Saudade é uma doença É uma tradeira, castigo de feixeira Sabe a gente a vida inteira A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E só da bola não vem A gente se entrega Tá lá, tudo pra rolar